Questão de número 4, que diz assim. Maria está estudando geometria e se depara com um problema interessante. Ela possui um quadrado com vértices bem definidos e uma diagonal de comprimento igual a 10 centímetros. Maria deseja desenhar um círculo de forma que o mesmo esteja sobre os quatro vértices do quadrado, conforme o desenho abaixo. Então, o desenho abaixo está descrevendo essa primeira parte aqui do problema. Então, está aí o desenho. Você tem um quadrado que está inscrito em uma circunferência. E os vértices? O que são os vértices, professor? São as pontas do quadrado. A, B, A, B, C e D. São as pontas. Para resolver o problema, ela precisa encontrar a medida do raio desse círculo. Qual a medida do raio do círculo que Maria deve desenhar sobre os vértices do quadrado? Então, qual vai ser a medida do raio, galera? O que é o raio, né? Nós temos que o diâmetro é igual a duas vezes o raio. Essa reta aqui, que passa pelo centro da circunferência, que é a diagonal do quadrado, é o diâmetro. Então, o raio vai ser o quê? O raio será a metade do diâmetro. Se o diâmetro aqui é 10, olha que simples. Então, o raio vai ser quanto? A metade, 5 centímetros. Acabou, gente. Só isso. Qual que é a alternativa correta? Letra B. Fim de papo.